Fala galera, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao quadro Opinião do Dono, onde eu, Michael Klein, corro as oficinas pelo Brasil escutando a opinião de quem tem um E-Master. Estou aqui com meu amigo Anderson, tudo bem Anderson? E você, Fren? Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia, graças a Deus! Sorte e sucesso! Sorte e sucesso para todos nós! Se apresenta um pouco para a galera, quem você é? Qual é a sua empresa? Onde é que você está? Legal, me chamo Anderson Freire, estou aqui em São José dos Campos, sou proprietário da 3D Pneus aqui em São José dos Campos. É um prazer em receber hoje aqui o Michael, que é também meu cliente e parceiro para o resto da vida aí. Qual é o endereço da loja aqui? A loja fica na Vila Ema, na rua Madre Paula de São José, bem pertinho da igreja aqui, da igreja da Sagrada Família, muito fácil de encontrar. Bom galera, como vocês estão vendo, o Anderson comprou um E-Master 400, né? 400, exatamente. O que você achou do E-Master? Rapaz, muito bom! Eu estava precisando de um elevador que desse maior segurança e que aumentasse minha produtividade. E esse elevador, além de ser mais largo, facilita para atender carros grandes como esse que está aqui, ele melhora a produtividade, porque ele é mais rápido e eu foquei principalmente na questão da segurança. Atendendo muita SUV, muita caminhonete, levantando em outro tipo de elevador, existe um pequeno risco, mas existe. Com esse elevador aqui eu minimizo o risco, aumenta a produtividade, deixa o funcionário mais feliz e também, por conta desse espaçamento, eu preservo também a questão da abertura de porta do carro. Normalmente uma SUV, um carro maior é um pouco mais largo. Exatamente! E aquela pergunta que é a charme do nosso programa de hoje. O que levou você a comprar um E-Master? Cara, o E-Master aqui tem um representante aqui na cidade, que veio até aqui e que me mostrou todos os benefícios do E-Master e a garantia de 5 anos. Faz toda a diferença. É um equipamento de alta qualidade e estou gostando muito de usar esse equipamento. Show de bola! Obrigado, Anderson! Muito obrigado! Obrigado, meu irmão! Galera, se você quiser fazer parte desse programa aqui, manda aqui nos comentários ou no direct o seu endereço, o seu telefone e quem sabe no próximo, você que estará aqui no lugar do Anderson. Obrigado, até o próximo programa. Juntos com a E-Master e a empresa brasileira 100% nacional. Vamos fortalecer o que é de casa! Juntos com a E-Master e a empresa brasileira 100% nacional.